Música Natália convive com diabetes do tipo 1 há 10 anos. A doença afeta a produção de insulina no pâncreas e o corpo não consegue metabolizar o açúcar. Por isso ela precisa controlar o nível de glicemia através deste aparelhinho que fica ligado 24 horas. A adaptação foi difícil, mas agora a Natália garante que tem uma vida normal. Graças a contar carboidratos eu consigo comer de tudo. Dá pra comer de tudo. Doce, balas, colates, tudo. Já a dona Mercedes tem diabetes do tipo 2. Ela não precisa de doses diárias de insulina. Controla os níveis de açúcar no sangue apenas com dieta. Tirei o doce, né? Diminuí a comida. Tem que olhar o que faz mal, né? É difícil resistir ao doce? Algumas comias? Difícil. Mas tem que aguentar. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de diabéticos está crescendo no país. Entre os homens, o percentual subiu de 4,4% para 5,2%. Apesar do aumento, o número ainda é inferior ao percentual das mulheres portadoras da doença, que é de 6%. A pesquisa ainda mostra que houve um crescimento de 28% de pessoas obesas entre 2008 e 2011. Os hábitos alimentares têm contribuído para esta estatística. Os brasileiros preferem as comidas mais práticas e rápidas e estão consumindo mais doces. Para este endocrinologista, o diabetes está relacionado com a obesidade. E as mulheres estão liderando a pesquisa por uma série de fatores. Está relacionado principalmente com o estresse, ansiedade, com os maus hábitos alimentares, com a dificuldade para fazer atividade física. E o fator principal é a crescente epidemia de obesidade. Quanto mais o peso aumenta, quanto mais a cintura abdominal aumenta, aquela gordurinha bem localizada em abdômen, maior fica o risco de desenvolver o diabetes e outras doenças metabólicas. Como hoje a população feminina tem uma incidência maior de obesidade do que a população masculina, a população adulta em geral, está fazendo com que as mulheres tenham uma tendência a ter um pouco mais de incidência de diabetes do que os homens. E tem um outro fator que esse é estatístico, que é o fato de que as mulheres procuram um médico muito mais do que os homens. Isso faz com que elas tenham o diagnóstico antes dos homens, na maioria das vezes. Segundo ele, com alguns cuidados, é possível sim prevenir a doença. Quanto mais o meu peso aumenta, quanto pior é a minha alimentação. Mais rica em carboidratos, em doces, em alimentos gordos, fritura, alimentos gordurosos. Quanto maior a ingesta de bebida alcoólica, maior o meu sedentarismo, maior o meu nível de estresse, eu vou juntando tudo isso e eu vou aumentando cada vez mais a pirâmide do risco de ter o diabetes.